Olá pessoal, estamos aqui de volta para resolver questões lista 4, estudo da tabela verdade, valor lógico, quem? Eu, professor Angelo Primo, você, candidato e JC YouTube, a parceria que deu certo aí no caso, preparando bem para o concurso aí do INSS. E aí já sabe, nós pegamos as questões lá da última prova, ou das provas anteriores, não necessariamente só da última prova, e vamos fazendo aquela revisão. O que pode aparecer, aquela previsão na realidade, né? A bola de cristal. O que pode aparecer sobre esse mesmo tema? E a tabela verdade é um tema aí, né? Muito cobrado na prova, com duas questões aí sobre tabela verdade, né? Então é importante que você se prepare bem para isso aí. E o tema é como determinar o valor lógico das proposições compostas aí do caso. Então, a outra pergunta sobre tabela verdade é isso aí. Pode ser número de linhas, pode ser a classificação como tautologia, ou então aplicação mesmo direta da tabela verdade, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, pegando a nossa questão guia aqui no caso, tá certo? Então, prova 2016, o INSS dizia assim, julgue o item a seguir, relativos, né? A raciocinológica e operações como conjuntos. Caso a proposição simples, aposentados são idosos, tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição, aposentados são idosos, logo eles devem repousar, será falso. E aí o que que acontece, né? A primeira coisa que você deve observar, já que ele tá falando em verdades e falsidades aí do caso, seria identificar o conectivo. Isso aí é a primeira coisa. Quando você bate os olhos, você não tá vendo o conectivo aí no caso, né? Então ele diz assim, aposentados são idosos, logo eles devem se, né? Eles devem repousar. E não tem o conectivo. Agora, o que que acontece? Eu sou obrigado a traduzir pro mundo o conectivo, né? Então, o logo, ele vai representar pra nós aí, né? Qual dos conectivos? Essa é a primeira coisa, né? Então, vai aparecer uma questãozinha que se trata, né? De conectivo, mas ele não aparece, né? Então nós temos que fazer aquele paralelismo com a língua portuguesa, pra identificar qual seria o conectivo correspondente, né? Quando tem ideia de conclusão, explicação, nós caímos, né? Dentro do mundo do condicional, tá certo? Então, eu vou reescrever essa frase pra ficar com cara de condicional. Então, ficaria assim, né? Aposentados são idosos. Isso é falso. Aposentados são idosos, logo, né? Eles devem repousar. Então, reescrevendo a frase, nós teríamos isso daqui, ó. Se aposentados, né? São idosos, então eles devem repousar. Então, na realidade aí, eu transformei isso num condicional, ok? E aí, eu vou analisar o que ele deu pra nós. Que ele falou, a proposição simples aqui, né? No caso que eu chamei de P, seria falsa. Logo, a proposição composta seria falsa também. Então, vamos analisar exatamente a situação, né? Então, esse daqui eu chamei de P, só pra facilitar, ok? E eles devem repousar, eu chamei de Q. Então, ficou assim, ó. Se aposentados, P, né? São idosos, então Q. E aí, ele falou o seguinte, se essa primeira for falsa. Não é isso que ele tá falando? Se a primeira for falsa. Então, vamos analisar essa situação na tabela do condicional. Você lembra? Verdade, verdade, não serve. Verdade, falso, não quero. Eu quero as proposições, né? Eu quero as linhas da tabela verdade do condicional que começam por falso. Então, eu tenho falso, então verdade. Legal? Falso, então verdade, gera um condicional verdadeiro. E a última linha é falso, então falso. Que gera um condicional verdade. Olha só, eu não preciso analisar a tabela toda. Porque ele falou, eu quero analisar a situação que o P, o primeiro, o antecedente, seja falso. Se o antecedente for falso, necessariamente o condicional será verdadeiro, né? Então, ele fala assim, esse condicional será falso? Não. Se o antecedente dele, né, for falso, obrigatoriamente o condicional será verdadeiro. Professor, mas onde tá o condicional? Esse é o diferencial, né? Não tem o condicional, eu preciso fazer a reescrita, eu preciso interpretar, né, no caso, a frase na língua portuguesa, como tá escrito, né? Todas estão na língua portuguesa, é lógico, né? E buscar qual é, no caso aí, o paralelismo que existe, né, em relação a esses outros elementos aqui no caso, tá certo? É isso que nós temos que verificar, ok? Isso você tem que tomar cuidado lá. E o outro cuidado sempre é que o condicional só é, né, é... Se eu começar o condicional por falso, com certeza ele é verdadeiro, né? Com certeza ele será verdadeiro. Agora, o verdade e falso é que já era o falso. Então, ele sempre usa isso no condicional pra ver se ele te pega. Então, falando aí, no caso, né, reforçando a ideia. Se você começar o condicional por falso, necessariamente, né, o condicional será verdadeiro. Se o antecedente é falso, né, o que vai acontecer? O condicional é verdadeiro. É isso daí, né, que nós temos. Portanto, essa afirmação dele está errada, né? Então, é importante aí, no caso, a tabela verdade. Eu tenho que conhecer a tabela verdade, né, os elementos principais, mas eu tenho que saber, né, reescrever usando os conectivos. Então, isso daí foi a questãozinha de 2016 sobre o técnico, né? Que variação nós podemos ter a respeito, né, dessas situações aí no caso, né? Então, como eu falo pra você, quais são os paralelos, né? O que que eles trouxeram de novidade aí, né, depois de 2016. Então, vamos lá. Próxima questão. Próxima. Julgue o item seguinte, considerando a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso. Aqui, nesse caso, o que ele falou? Suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa. Seja falso. Então, essa proposição é falsa. Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa. Legal? Muito bem. Essa proposição é falsa. Ou seja, o conectivo ou que apareceu é falso. E aí eu vou pensar nessa situação. Quando que o conectivo ou é falso? Vamos ver a tabela primitiva dele lá no caso. O ou, veja bem. Verdade com verdade é verdade. Verdade com falso é verdade. E o falso com verdade é verdade. Ou seja, né, no caso aí, o condicional... Não, o condicional, professor, é o ou. Desculpa, é o ou, né? O ou, ele vai ser falso quando ambos forem falsos aí. Tá certo? Essa é a situação. Ou seja, pra que esta proposição seja falso, Carlos pagará o imposto. Tem que ser falso. E a Ana não comprará. Tem que ser falso. Tudo bem? Então, essas duas são falsas. Agora eu vou subir pra você observar as coisas. Então, Carlos pagará o imposto é falso. Então, o que que é verdade? Carlos não pagará o imposto. E isso é verdade. Porque se a proposição é falsa, a sua negação, né, vai ser verdade. Muito bem. Ana não comprará a casa é falso, né? Porque nós concluímos por causa do ou, e a única linha que serve é essa daqui, né? Deu pra entender? Agora, a negação Ana comprará a casa. Passa a ser verdade. Então, Ana não comprará é falso, Ana comprará é verdade, né? Tá certo? Portanto, o que ele está afirmando passa a ser verdade, né? Então, vamos lá. Ana, né, comprar... Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa é verdade, né? Por quê? Porque pro conectivo ser falso, né, no caso, né, disjunção inclusiva, significa que os disjuntos, que é o nome deles, devem ser ambos falsos, né? Agora, Ana não comprará é falso. O que que é verdade, então? Ana comprará. É possível concluir isso daí? Com certeza, né? Então, isso daí é um tipo, é uma variação que pode aparecer no meio, né, do nosso concurso, tá certo? É uma coisa recente, então tem que ficar atento aí, né, a essas variações. Mas o fundamento é, no caso aí, a tabela verdade, né? Então, o coletivo OU, ele é verdade quando tiver pelo menos uma verdade. Então, ele é falso quando ambos forem falso. Então, é a situação, né, de saber trabalhar com aquilo que você obteve. Então, ele falou, essa proposição é falsa. Logo, cada pedaço, né, que são os nossos P, Q e R, né, que são as proposições simples, tem que valorar. E o que que eu faço com isso, né? Essa é a ideia aí, né, de trabalhar com a tabela verdade, legal? E quanto mais rápido você decorar a tabela verdade, né, no caso, fica mais fácil de você trabalhar. Ah, mas é tão agressivo decorar. É, chega no começo da prova, põe a tabela verdade e vai fazer as outras coisas, enquanto você precisar, ela tá lá, né? Então, tem algumas coisas aí que, pra ser mais eficiente, né, que é o caso da tabela verdade, o negócio é lembrar da existência dela, tá certo? Então, isso é um tipo de exercício que ele fala, a proposição, né, é falsa. Ou então ele fala, um pedaço dela é falso. Ou ele vai falar sobre as proposições simples que formam a proposição composta, ou vai dizer sobre a proposição composta lá, ok? Professor, tem mais coisa aí? Tem, vamos dar uma olhada. Tá certo? Então, ele fala assim, né, julgue o item seguinte, considerando a proposição P, como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entramos em falência. Caso a proposição, entramos em falência, seja falsa, a proposição P também será falsa, né? De novo, eu falo pra vocês aí no caso, né? O que que nós temos aí nessa situação? Como, qual o conectivo que aparece? E aí, a maldade é o que você tá enxergando, né? Ah, professor, eu tô vendo aqui logo de cara o conectivo E, né? E aí, né, você sabe, se uma proposição, né, no caso, tem o conectivo E e uma das proposições simples é falsa, automaticamente ele é falso. E essa é a grande armadilha, né? Essa é a grande armadilha. Porque isso daí não é só o conectivo E. Tem outro conectivo escondido, né? O como, a explicativa aí no caso. Então, significa que nós temos aí um condicional também. Ah, é, professor? É, exatamente. Na realidade, nós temos dois conectivos aí, tá certo? Que é o condicional e também é, no caso, o conectivo E, tá certo? Então, reescrevendo a frase, isso é importante, eu sempre falo pra você, né? Reescrevendo a frase, o que vai acontecer? Deixa eu sumir aqui, ó. Como, né, nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entramos em falência. Reescrevendo, se nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, então, né, então entramos em falência. Ou seja, esse é o condicional que nós temos, né? Deixa eu aparecer aqui de novo. Esse é o condicional que nós temos aí no caso, tá certo? E aí, o que que ele tá falando? O entramos em falência, que seria o consequente, é falso. Então, esse consequente é falso. Legal? Esse consequente aqui, ele é falso. Muito bom. E aí, o que que acontece? O consequente é quem está depois do condicional, depois do então, né? Depois do então. Então, o que que nós vamos analisar? A composição verdade-falso e a composição falso-falso. Por quê? Nós queremos analisar a situação do condicional quando o consequente é falso. E aí, o que que acontece? O consequente sendo falso, eu tenho duas possibilidades. O verdade-falso gera falso e o falso-verdade gera verdade. Ó, veja bem, o verdade-falso e o falso-falso, desculpa, né? O verdade-falso gera falso e o falso-falso gera verdade. Ou seja, se o consequente, o elemento que está depois do então, for falso, qual é a certeza que eu tenho? Nenhuma. A proposição pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Agora, o que que atrapalhou aqui no caso, né? Foi o conectivo E. O pessoal que pensou só no conectivo E, quando jogou falso, fala, é verdade. Falso E dá falso. E aí, já era. Então, quando vocês pegarem uma proposição, a primeira coisa é enxergar todos os conectivos possíveis e imagináveis. A hora que eu escrever como os conectivos, aí eu paro pra pensar. Então, ele fala assim, se o consequente for falso, com certeza, essa proposição que é o condicional também será falsa. Não. Pode ser tanto falso quanto verdadeiro. Portanto, a afirmação dele está o quê? Errada, né? Tá certo ou não? A afirmação dele estará errada, né, no caso. Então, isso daí que é importante você perceber nessas provas do Sebrasp, né? De 2016 pra cá, ele começou a usar o mesmo truque nessas situações de tabela-verdade. Como tabela-verdade é sempre a mesma coisa, né? Quem já gravou a tabela no mundo dos valores, ele tem que mudar o quê? A forma de escrever. Então, desde a prova de 2016, ele trocou logo, né, pra essas situações. Tem que ficar atento justamente pro condicional. O condicional tem muitas formas, né, de ser reescrito. Então, explicativa, né, no caso lá, situações que indicam conclusão, né, no caso, acaba se transformando no condicional. Primeiro eu transformo, depois eu penso. Ah, professor, questões de tabela-verdade é fácil. Sim, quando eu enxergo os conectivos. Se eu tiver que fazer essa tradução primeiro, eu tenho, né, no caso aqui, dois exercícios. Um, primeiro, traduzir, né, pro mundo dos conectivos. E o segundo é usar a tabela-verdade. Usar a tabela-verdade é o menos pior, né? Agora, traduzir tem que ficar sempre atento aí. Legal? E você já sabe, estamos aqui, eu, você, né, o JC e o YouTube, pra formar essa parceria de sucesso, pra você chegar no dia da prova lá com segurança, né, o raciocínio lógico não te atrapalhar, tá certo? É só fazer ganhar, né, sem perder, no caso aí, pra essa situação. Por isso, né, estamos sempre aqui com novidades, trabalhando, né, até o dia da prova tem bastante exercício pra gente fazer e vai nos acompanhando, né, você tá construindo o conhecimento aí no caso, né, colocando em prática o seu conhecimento teórico. Agora você tá sendo criativo. Você viu que as questões do Sebrasp exigem bastante criatividade. Não é isso? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo por hora, mas volto com mais questões, né, pra gente poder discutir. Um abraço e até mais. Tchau, uei! Tchau, uei! Tchau, uei! Tchau, uei!